O policial militar Álvaro Brasil foi preso hoje de manhã pela equipe da 19ª SICOM, junto com outros dois homens. Eles são acusados de extorquir o traficante colombiano Mateo Bernardo Anglo Bueno, que foi encontrado bastante machucado na companhia dessa mulher, numa casa do bairro Parque das Laranjeiras. Quando o reforço chegou, nós entramos na casa e encontramos já os dois elementos dentro da casa, e uma vítima bastante lesionada e amarrada com lençol. E a outra senhora seminua, apavorada. A polícia também encontrou no local entorpecentes e uma balança de precisão. Essa não é a primeira vez que Álvaro Brasil é acusado de extorsão. Em abril, também foi preso por participar de um grupo que forjava flagrantes de pedofilia e explorava prostituição infantil. O esquema funcionava assim. Um dos acusados marcava o encontro e levava as garotas até o motel. Depois, os três envolvidos invadiam o quarto e anunciavam o suposto flagrante sob acusação de pedofilia. Para não ser presa, a vítima tinha que pagar 10 mil reais. Agora, essa nova acusação vai ser investigada pelo 12º Distrito de Polícia. E aí E aí E aí E aí